Música Faz mais de um ano que de casa me ausentei Eu te confesso com toda sinceridade Tive vontade e na vida só encontrei Já fui vítima de um deserto abandonado Eu já risquei a minha vida onde passei Eu desprezei a mulher que tanto me ama Deixei sofrendo numa triste solidão Fui pra cidade viver na boa ilha Passaram os dias com o carinho da ilusão Deixei meu filho chorando de saudade Com a falsidade da cruel separação Hoje eu lamento em a sorte destruída Arrependido vim aqui pedir perdão Amigo, se tu és meu companheiro Abre a cancela e vai chamar aquela flor E diga ela pra trazer nosso felino Aqui sozinha estou morrendo de amor Quero rever a que já foi esquecida Minha querida, quero amar com fervor Quero abraçá-la pra matar minha saudade Pois é só ela que alivia minha dor Quero abraçá-la pra matar minha saudade Pois é só ela que alivia minha dor Toda essa flor Toda essa flor